Já pensou em comprar bode por 20 reais e revender por 60 reais? Eu estou no maior fabricante de bode, na melhor qualidade, 5 por 100 reais. Quer conferir tudo isso e muito mais? Vem comigo! Esta fábrica é Cris Confecções, aqui dentro do Shopping Canidé, entrada pela rua Hanima, isso mesmo, entrada pela rua Hanima, número 261. Gente, são 5 bores por 100 reais, 5 bores por 100 reais, na melhor qualidade. Eu tenho manga curta, manga longa e vou te revelar o preço, mas eu já vou mover uma grande ação. É promoção de calça pantalona forrada ou lisa e estampada, 3 por 100 reais. Não acelera esse vídeo, fica comigo até o final, me acompanha até o final, vem! São os bores mais lindos, direto do fabricante. Lembrando que o tecido é um tecido suplex premium, aquele suplex macio. Gente, olha, quase a composição de poliamida, é isso mesmo, super macio, gostoso. Bore manga longa por 25 reais, 4 por 100 reais. Olha esse do meio com gola, gente, 4 por 100 reais. Olha aquele com o recorte em V. Eu vou te mostrar agora a Nula Manga, um dos mais pedidos e um dos mais vendidos. Esse modelo aqui, por exemplo, acompanha bojo, Nula Manga e Manga Flé. Vou te mostrar a paleta de cores desse bode. Vou te mostrar um preview dos bodes de 25 reais. Gente, manga longa, olha, Nula Manga, 25 reais. Brasil, 25 reais. 4 por 100 reais, 4 por 100 reais nesse modelo. Dá uma olhada nesse modelo que lindo. Eu quero mostrar as cores, ó, esses são manga longa, você vai pagar 25, 4 por 100 reais. Olha a cor fúcsia, esse de amarração, em todas as cores, preto, creme, cinza. Olha esse modelo aqui, gola quadrada no Animal Print por 25 reais. Vou lançar uma mega promoção de calça pantalona no tecido Duna, ó. As estampadas, elas são todas forradas, olha que legal. Calça pantalona forrada, lembrando que não é tamanho único, tem numeração do P ao GG. Você revende uma calça pantalona dessa? No mínimo por R$ 89,99. Você vai pagar aqui uma 35, 3 por 100 reais. Lisa e estampada, olha as lisas, olha a paleta de cores. São mais de 10 cores pra você escolher. 35, 3 por 100 reais. Vem comigo. Já pensou em pagar 5 bores por 100 reais? 5 bores por 100 reais. Qualquer modelo desse que eu vou estar mostrando, você vai pagar 20 reais, Brasil, ó. 20 reais, 20 reais, 20 reais, 20 reais, 20 reais, 20 reais, 5 por 100 reais. Entre esses modelos, eu tenho muito mais novidade. Me dá uma olhada, compondo com os looks, com as calças pantalona. É Cris Confecções, aqui no Shopping Canidé, entrada pela Rua Rânima, do Shopping Canidé. Olha, não tem erro, não tem erro. É do ladinho do ponto de táxi, aqui da Rua Rânima, você vai encontrar a Cris Confecções. Além dessas novidades, gente, ó, dá uma olhada nesses bores de manga longa, manga princesa, esse de amarração, que é um sucesso, tem várias cores. É a maior paleta de cores. Esse aqui, tipo Zara, ó, tipo Zara por 20 reais. Só pra vocês entenderem, qualquer modelo, manga curta, 20 reais. Qualquer modelo manga longa, 25 reais. E as calças pantalona, 35, 3 por 100 reais. Bem, nós temos a maior variedade Zen Bore, porque somos fabricantes e temos o melhor preço. Enviamos a partir de 10 peças, pode ser variadas, com discussão com o que é transportadora. Também forma de pagamento. Trabalhamos com transferência bancária, depósito, famosinho Pix, aqui na loja, Pix e dinheiro e cartão de crédito presencialmente. Quer fazer o seu pedido agora? O link eu deixei lá na descrição. É só fazer o seu pedido. Beijos e próximo vídeo. Ah, e deixa eu te revelar, se você não faz parte dos grupos do Cacá, digita aqui, eu quero. Eu vou te enviar o link dos grupos do Cacá, pra você comprar nas lojas que o Cacá indica. Aqui no Brás, em São Paulo, em Goiânia e no Nordeste. Digita aqui, eu quero. E eu vou te enviar o link agora.